E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, ó, Splito. É Splito mesmo, não tô falando do espírito errado, não. Lançado no Brasil pela Paper Games, dos designers Romaric Ga... Ga... Galonier e Luc Raymond. É um jogo de dois até oito jogadores e cada partida vai levar ali uns 20 minutos. Ele está categorizado como jogo família e as mecânicas são seleção de ação simultânea, gerenciamento de mão e compartilhamento entre vizinhos. Achei sensacional essa mecânica. Qual é a pegada do Splito? É um jogo que você usa as cartas e que você, dentro da sua mão, do que você recebe, tem cartas com números, que vão de 1 a 6 e várias cores, 5 cores, se eu não me engano, 5 ou 6 cores, não tô lembrado agora. E cartas de objetivo. E na sua vez você escolhe se você vai baixar um objetivo ou uma carta. sendo que você tem uma carta de número e você tem que escolher com quem você vai jogar. Com o seu companheiro da esquerda ou com o seu companheiro da direita. Você vai chegar ali e baixar os objetivos e as cartas e definir antes de virar com quem você vai jogar. É bem interessante, eu vou explicar isso lá no bloco 2, como que funciona. Nas minhas considerações finais eu vou fazer um comparativo com outros jogos que eu já joguei e o que me fizeram, já tô até um spoiler, o que me fizeram gostar desse jogo. Mas antes disso é o seguinte, você pode se tornar apoiador do Aftermath, você pode ir no LivePix, procurar um dos três planos que a gente tem, se tornar apoiador do Aftermath, participar de um grupo exclusivo do WhatsApp e de sorteios que eu faço mensal pra quem é apoiador. Na descrição do vídeo tem um link pro LivePix, vai lá, escolhe um dos planos e fortalece a gente. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a alquimista dos jogos, essa longe online que tem um catálogo absurdo, tem um monte de coisa. Você vai chegar lá, escolher o seu jogo, a turma do Duda vai embrulhar com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gurina 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aqui no Jornal da Confiança, partiu o bloco 2. Vamos lá, galera. No centro da mesa, vou botar aqui dois objetivos que é em comum pra todos os jogadores. Beleza? Então vai ter isso aqui, você tem que ter a maioria estrita, de números 6, e a maioria de cartas rosas. Quem tiver, quem cumprir esse objetivo na sua formação, vai ganhar 3 pontos, desses losangos aqui, esses balãozinhos, a quantidade de pontos. Cada carta vale 3 pontos, que se fizer as duas, ganha 6 pontos. Beleza? Cada jogador vai receber 13 cartas. E eu tenho as minhas 13 cartas aqui na mão. Pra quem já tá acostumado, eu vou deixá-las aqui abertas, né, pra facilitar a minha vida. Dentre essas cartas, vão ter as cartas com números e as cores, e as cartas de objetivo. Beleza? No seu turno, você vai escolher uma dessas cartas, pra baixar, e com qual jogador você vai jogar. Com o jogador que está à sua esquerda, ou com o jogador que está à sua direita. E aí você pode botar um objetivo entre vocês dois, ou descer uma carta. Beleza? Então todo mundo junto vai chegar, ver as suas cartas, vai entender o que está acontecendo, e vai separar. Eu vou pegar aqui, exatamente duas cartas com valor 5. Vou pegar essa, vou virar pra baixo, e eu escolho com qual jogador quero botar essa carta. Vou escolher pra colocar aqui, com o jogador que está à minha esquerda. todo mundo vai fazer isso. O jogador daqui vai fazer com o outro jogador que está do lado dele também, vai jogar lá, né? E o que estiver aqui vai fazer comigo ou com o outro jogador, que estiver do lado dele. Beleza? Tem que entender que esse é o esquema do jogo. Você joga com os jogadores que estão ao seu lado. Então você tem que tentar fazer pontuação junto com eles. Vou separar aqui. O jogador que está aqui do meu ladinho, vai pegar uma carta qualquer, e vai falar, ele vai escolher lá, né? Aqui eu vou pegar uma qualquer. e vai falar, ó, vou jogar aqui com o Fabrício. Já o outro jogador que está aqui na minha direita, vai pegar uma outra carta e vai jogar com outro jogador. Beleza? Está tranquilo. Todo mundo decidiu com quem vai jogar, aí você vira. Nesse momento, pode rolar um troca-troca. Tu falou assim, porra, o jogador que está na minha direita não está jogando comigo, vou pegar essa carta e vou abrir aqui com ele. Pode fazer isso, tranquilo, sem problema nenhum. O que não pode fazer é depois que vira a carta. Então, todo mundo definiu. Vai ser isso. Vou jogar a minha carta, com o jogador que está na minha esquerda. Eu vou virar. Quando eu viro, é o objetivo que eu escolhi. Então, esse jogador que está na minha esquerda, tem que ficar ligado, porque a gente tem que ter exatamente duas cartas de valor 5, para ganhar dois pontos no final. Qual é a carta que ele abriu? Ele abriu uma carta 3. Ou seja, não está ajudando a cumprir o objetivo aí. Segue o baile, vamos virar aqui o que o outro escolheu lá. Escolheu uma carta 4 para lá. Voltou aqui para a minha vez? Pô, eu vou correr atrás do meu objetivo aqui. Tem dois 5 aqui. Vou separar essa 5 e vou jogar com esse jogador aqui do lado. Esse jogador decidiu jogar com outra pessoa lá. Vamos abrir as cartas dele aqui. Vamos ver o que ele tem aqui. Caraca, ele só tem um objetivo. Pode acontecer isso. Ah, não tem dois aqui. Tá? A regra diz que se você não tiver nenhum objetivo, você pega um para colocar ali entre vocês. Vai pegar aqui, pelo menos, uma carta de cada dessas três cores. Se ele jogar aqui comigo, eu ficaria puto, porque ele já colocou uma carta que não está aqui dessas três cores. Então a gente não vai ganhar o ponto. Então ele bota essa carta para jogar com outro jogador lá do lado dele. Beleza? O outro jogador aqui, que está carente, que jogou com outro maluco, não aconteceu nada. Vai chegar aqui para mim e vai separar essa aqui. Pelo menos, seis valores diferentes para jogar do meu lado. Vai deixar a cartinha aqui. Todo mundo separou as cartinhas. Virou? Virei. Beleza? É jogada com esse cara aqui. Esse cara virou para cá e falou para mim, eu tenho que botar pelo menos seis valores diferentes aqui nesse montantezinho. E vamos continuar. Vai demorar 13 rodadas. Você vai chegar, vai baixar cada um, vai baixar a sua carta. São 13 jogadas que vocês vão fazer. E você que decide com quem você joga. Com o jogador da esquerda ou com o jogador da direita. Eu vou pegar esse outro cinco aqui. Já vou deixar aqui para poder fazer esse objetivo e ganhar dois pontos. e esse jogador aqui vai ter que dar o jeito dele lá. Sei lá, vai pegar aqui um quatro e vai botar aqui para fazer comigo. Beleza? Esse outro jogador. Aí o que acontece? Vamos supor que esse jogador pegou o cinco e colocou escondidinho. Quando eu virar e virar aqui e tiver dois cinco, já estourou esse objetivo. Não vai completar mais. Então tem que ficar ligado e essa joga em contínua. Essa joga é junta que você está fazendo com os outros jogadores. Vamos supor que ele vai chegar aqui e vai botar isso aqui. Carta de cada uma dessas três cores. Beleza. Eu já tenho aqui. Esse aqui está virado. Vamos supor aqui. Está virado. Ele não sabe qual é. Ele boteu esse objetivo. Virou. Pô. Eu já botei uma cor diferente, mas cumpri essa. Botei essa aqui. Cara, tem que botar verde e amarelo. Não significa que a gente perdeu esse objetivo aqui. Eu posso até o final da décima terceira carta colocar essas cores que faltam aí e ganhar esse um ponto. Então vai ficar isso aí até acabar as cartas. Quando acabar as cartas, você vai conferir os objetivos do meio para saber quantos pontos foram feitos. Se você acertou um só, você ganhou três pontos. Depois você faz a soma com o jogador da esquerda. Faz a soma com o jogador da direita. Multiplica esses dois valores. Vamos supor que eu fiz cinco pontos com o jogador que está à minha direita e fiz, sei lá, quatro pontos com o jogador que está à minha esquerda. Quatro vezes cinco, vinte pontos. Mais os três daqui, eu faço vinte e três pontos no final. Então fica ligado nisso. Você não joga sozinho. Você jogou com os jogadores que estão aos seus lados. Tente cumprir os objetivos, tanto os centrais como os que vocês colocam aqui. Quem fizer mais pontos leva a partida. Qual a minha dica para quem vai jogar o Splito pela primeira vez? É complicado você entender como você tem que fazer para dividir as suas cartas de forma que você pontue bem tanto com o jogador da esquerda como o jogador da direita. Quem não está acostumado com essa mecânica vai passar um perrenguezinho. o que eu te recomendo para você se for jogar da primeira vez? Tenta dividir de maneira igual os seus objetivos. Obviamente, você não vai pegar metade eu vou jogar para esse e metade eu vou jogar para aquele. Não, por quê? Conforme o jogo vai evoluindo, você vai ver quais são as cartas que os jogadores estão colocando. Então não adianta você botar um objetivo que não tenha nada a ver com o que está sendo posto na mesa, quais são os números e as cores que estão sendo colocadas lá. Mas tenta fazer isso no início. Dividir de igual que fica menos estressante para você, facilita o seu raciocínio e aí você vai entender o jogo e vai jogar melhor nas próximas vezes. Então a minha dica é essa. Tenta dividir igualmente os objetivos para você poder ir aos poucos pegando a manha. E o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é o 8. Eu gostei muito do Splito. Me surpreendeu. E é muito bom o nome Splito, né? Tu já vem naquela do Splito que é espírito falando errado. mas não tem nada a ver. Ele me surpreendeu bastante porque ele tem uma mecânica que eu gosto muito que é essa mecânica de você jogar com jogadores que estão do seu lado. Por exemplo, o City Between Two Cities que é um dos jogos que eu já fiz que eu revi no canal há muito tempo. Foi relançado pela Galápagos agora com uma edição bacaninha, mais bonitinha que eu também já falei dele aqui no canal. Ele tem essa mecânica. Você constrói uma cidade com jogadores que estão fazendo limite com você e ele tem um draft de tiles para você poder encaixar e bem interessante. Então quando eu vi que o Splito era essa parada eu já cheguei com uma certa boa vontade porque eu curto. Eu acho interessantíssimo essa mecânica de você saber jogar só com jogadores que estão do seu lado ali e tentar otimizar os pontos com esses dois jogadores. Isso é bem maneiro, isso é bem gostoso, mas eu concordo que nem todo mundo curte isso. e talvez esse já seja o ponto negativo do jogo. Por que que é o ponto negativo? Não é que as pessoas que não gostam que é o ponto negativo, mas como você joga com as pessoas que estão ao seu redor, se essa distribuição não está muito igual do tipo pessoas que já estão acostumadas a jogar esse tipo de jogo, você pode ser prejudicado. Você pode ter ali uma dificuldade para pontuar maior, não porque a pessoa seja ruim ou qualquer outra coisa do gênero, mas ela não está acostumada a jogar esse tipo de jogo, esse tipo de comportamento de como que eu faço para separar os meus pontos, como é que eu faço para distribuir as cartas de forma que ele não pontue tanto que me passe na minha soma que eu vou multiplicar depois que eu estou jogando contra o jogador. Está entendendo que é difícil você fazer essa separação? Então isso pode ser um ponto negativo quando você tem uma mesa misturada com pessoas que sabem e não sabem jogar. Sabem jogar esse tipo de jogo, não jogos de tabuleiro ou card games em geral. Então eu recomendo, eu poderia ter falado isso na parte de recomendação, mas vou recomendar agora também, que tipo, quando for sentar e fazer com quem as pessoas vão jogar, tente colocar uma pessoa que já saiba jogar e uma pessoa que não saiba jogar fazendo fronteira entre as pessoas, para deixar mais equilibrado e mais interessante e mais divertido para todo mundo. Porque se uma pessoa que saiba jogar ficar com duas pessoas que não saibam jogar do lado dela, e uma outra pessoa ficar com duas pessoas ao lado que saibam jogar, vai pontuar melhor, vai ter um desempenho melhor. Então eu acho que o ponto negativo dele é esse, mas o ponto positivo, pô, a ideia do jogo é muito maneira, os objetivos centrais jogam a rejogabilidade lá para cima porque você vai mudar todo o jogo, qual é que vai ficar ali, sem contar o que vem na mão. Você só dá 13 cartas para cada jogador, quando joga com 8 sai quase tudo. Se não me engano, acho que sai todas as cartas, mas a gente jogou em 5, 5, jogamos em 5, acho que a gente jogou em 4, jogamos em 4, eu não sei de cabeça aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, jogamos o Splito em quantos? Jogamos em 4 pessoas, então muitas cartas ficam de fora, o que joga ainda mais a rejogabilidade, porque você não sabe, por mais que você decora, você não sabe quais são todos os objetivos que estão disponíveis ali. Então deixa o jogo ser bastante interessante, e faz o jogo valer a pena financeiramente. Hoje em dia a gente tem procurado ter jogos que a gente consiga jogar várias vezes sem ficar repetitivo, é um jogo que está na faixa dos 100 reais, essa caixinha, está na faixa de 100 pratas, e que você vai ter uma rejogabilidade bacana e cabe, pô, aqui, estou com a ficha dele aqui do lado, ele cabe 8 jogadores, é um entretenimento absurdo, bem bacana para jogar com 8 pessoas, então gostei muito do Splito, bem honesto, minha nota é 8, ele entrega o que ele promete, e o ponto negativo nem é sobre o jogo ter algum problema, é mais sobre como vai ser distribuído as pessoas que já sabem jogar e que não sabem jogar. Mas enfim, fica aí a dica, se você quer um joguinho família, uma caixinha pequena, 20 minutinhos de partida, cabe 8 pessoas, Splito é uma opção bacana para a sua coleção. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui, se inscreva no canal, dá joinha, compartilha para já na divulgação, lembrando, na descrição do vídeo tem um link para você poder comprar o Splito e fortalecer o Aftermath e os nossos parceiros, beleza? Bem, beijão, forte abraço, tamo junto, até mais, sorriso para você.